No coração da terra, onde a vida floresce, enfrentamos um ano de desafios. Cada semente plantada carregou a promessa de esperança. O clima imprevisível colocou à prova a vossa tenacidade. Os recursos tornaram-se escassos e as pragas ameaçaram as colheitas. Caros agricultores, no meio de tantas adversidades, encontraram a força para continuar. É amor à terra, é orgulho no que fazem. É a responsabilidade colocar comida na mesa de todos nós. Graças à vossa resiliência, as nossas tradições continuam repletas de sabores autênticos e produtos frescos. Olhamos para o futuro com esperança e otimismo. Confiemos nas mãos experientes da terra. Sem agricultura, não há vida. Espaço visual. a água e a עם ofícia cuidadosamente諾ião. anya?